Muita gente me pergunta o que eu faço para acelerar o meu processo de melhorar o meu ouvido, melhorar a minha pronúncia, o que eu faço? E eu vou falar pra você aqui hoje de uma técnica que eu sempre usei enquanto eu estava aprendendo, não só o inglês, mas vários outros idiomas que eu estudei ao longo da minha vida, que vão fazer total diferença e vão dar um salto qualitativo na sua pronúncia e também no seu ouvido. Olá, como é? Aqui é o Gui Ruiz, do Inglês With Plasma, e hoje eu vou falar com você de uma técnica muito especial que vai fazer a sua pronúncia e o seu ouvido melhorar sensivelmente com relação ao estudo do inglês. É o shadowing. O que é o shadowing? Shadowing, ao pé da letra, significa o sombreamento, você vai ser a sombra daquilo que você ouve, você vai falar junto, você vai cantar junto, você vai usar as mesmas palavras com uma determinada cena de um filme, com uma determinada música, você vai cantar junto. Você vai ser a sombra de quem está falando, do principal interruptor. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, eu sempre ouvi muita música, sempre assisti muito filme, e algumas músicas, algumas falas de músicas, elas me marcaram profundamente ao ponto de que eu memorizo. Por exemplo, tem uma música da Trace Chapman que chama Fast Car. Essa música é uma música da década de 90 e tem uma frase que me marcou muito, que ela fala assim... Como que ela fala? Uma música da... Não, que ela fala assim... You gotta make a decision. You gotta make a decision. Ela fala... You gotta make a decision. E ao pé da letra, essa expressão, é uma expressão que significa, você tem que tomar uma decisão. You gotta make a decision. E eu já me vi em várias situações, quando eu estudei no exterior, na Alemanha, em que eu usei essa frase exatamente como ela estava na música. E isso é muito legal. Por exemplo, eu cheguei numa... A gente tinha aula de negociações no meu mestrado e tal, e eu precisava falar... You gotta make a decision. Você tem que tomar uma decisão. E eu usei essa palavra. Um outro exemplo é a música do Pink Floyd, Wish You Were Here. Então, tem uma frase que ele fala ali no meio da música, fala... I wish you were here. Eu gostaria, eu desejaria, eu desejo que você estivesse aqui. I wish you were here. Eu desejo que você estivesse aqui. Wish you were here. E eu, nessas minhas viagens, idas e vindas, vários momentos eu senti muita saudade. Senti saudade das pessoas que eu amo aqui. E essa música naturalmente vinha na minha cabeça como I wish you were here. Eu gostaria que vocês estivessem aqui. Que vocês estivessem aqui. Então, essa é a importância do shadowing. Como você vai fazer o shadowing? Para você fazer o shadowing, o shadowing de qualidade, é importante que você tenha a transcrição da cena do filme que você está estudando. Ou a letra da música. E aí você vai pedacinho por pedacinho até que você consiga falar a frase inteira junto com a pessoa. Junto com a pessoa. Então, por exemplo, você está ouvindo um ator e ele está falando. E você percebe que em algum momento você desalinha com ele, você volta e começa de novo. E vai treinando pedaço por pedaço até que você consiga falar a frase inteira. Então, essa é uma técnica que vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença no seu aprendizado do inglês. Na forma que você vai melhorar a sua pronúncia e também treinar o seu ouvido. Porque você vai desenvolvendo essa familiaridade com o inglês. Ok? Então, se você tem um cantor favorito ou um ator favorito, é importante você pegar alguém que você realmente gosta. Porque vai fazer muito mais sentido para você. Você vai conseguir incorporar tudo isso. Você vai olhar uma determinada cena, uma cena que você gosta de um filme. Ou uma frase de uma música que você gosta. E você vai ver o ator ou o cantor executando aquela frase. Como que ele canta na música? Onde que ele faz a entonação? Onde que ele põe a sílaba tônica das coisas? Como que ele fala? Ele fala assim, por exemplo, You gotta make a decision. Ou ele fala, You gotta make a decision. Porque dependendo de toda essa ênfase, faz toda a diferença na comunicação. Toda a diferença na comunicação. Então, você vai viver o personagem. Você vai encenar. É como se você entrasse dentro do cantor que tá cantando. Só que você que vai cantar. Então, pra você fazer isso, você tem que fazer esse treinamento. E não é uma coisa que você faz uma vez e já vai sair perfeito. Você vai repetir, 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 repetir. Até ficar perfeito. Até ficar, ah, eu acho que eu consegui fazer o meu melhor pra cantar essa música exatamente como o cantor canta. Eu já tenho a letra. Eu já estudei a letra. Eu já aprendi todo esse vocabulário. E agora eu vou limpar a minha pronúncia pra que eu fale exatamente como os nativos falam. Isso faz toda a diferença. Porque além de você melhorar a sua pronúncia, você também vai melhorar o seu entendimento. Quando alguém conversar com você como um nativo, você vai perceber que você vai entender muito mais. Por quê? Porque você executou esse treinamento. Portanto, você consegue separar cada uma das palavras dentro da frase, de modo que você entenda a frase inteira, inteira. E é legal, eu gosto muito de trabalhar com música, com filme, porque eles retratam o inglês falado na realidade. Então, isso é muito importante. Faça isso várias vezes. Treine com os seus atores, cantores preferidos, suas músicas preferidas. E você vai ver o quanto o seu inglês vai melhorar. O quanto você vai conseguir. Desde uma primeira sessão de treinamento de shadowing, desde uma primeira vez que você faz, você já vai sentindo um salto qualitativo. E aí depois que você fez isso por algumas semanas, você vai sentir um salto gigantesco. E tudo vai fazer cada vez mais sentido pra você. Você vai entender melhor os filmes, você vai entender melhor as músicas, mesmo que sejam músicas novas. Mesmo que sejam músicas novas, porque a linguagem de música, de filme, sempre acaba ficando ali num clichê. E as coisas se repetem. Então, você já percebeu o quê? Que o shadowing... Chama shadowing porque você vai se tornar... Shadow é sombra. E você vai se tornar a sombra do cantor ou a sombra do ator daquela cena. Você vai fazer junto, vai fazer junto com ele. Então, você vai caminhar junto. Você é a sombra da música, a sombra do ator. Ok? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário que é muito importante pra mim. Deixa o seu like e comenta. Comenta o que você achou legal. E se você tiver uma frase, uma frase marcante que você pegou de algum filme ou de alguma letra de música que você te marcou e que você, toda vez que você se vê falando essa frase, deixa ela escrita aqui pra mim que eu vou adorar saber. Ok? Thank you very much. I'll see you next video. Bye! Bye!